E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Austatói Defense no canal E hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo os melhores decks para todo tipo de modo Pra Rades, pra Store Mode, Gautled, pra também Infinite Mode, Store Mode Todo tipo de modos aqui do Austatói Defense, até pra Toe Mode Eu estou aqui nesse primeiro mundo aqui, porque como vocês viram, eu fiz simplesmente aqui, ó Ó, pra vocês terem noção, gente, eu fiz simplesmente, eu dei Prestige, que é no caso, tipo, como eu posso dizer É, é tipo Rebite, gente, ó, é muito simples, ó, tá vendo? Você chega aqui, ó, tem Infinite Trials, aqui, teu nome é FK E tem essa aqui, ó, tipo, tá vendo aqui? Ó, onde está caindo água aqui Aí você vai, entra aqui no meio Tower Mode e vai reto, gente Vai reto, 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 tá vendo? Ó, chegou aqui, é simples Entrou aqui, tá vendo? Ó, chegou aqui no Story Tá vendo? Chegou no Story Vai e sobe aqui, rapidão Corre, corre O melhor método de você chegar mais rápido, gente Você sobe aqui, ó, só subindo aqui E falar com o Eren, pra dar Rebite Peraí, deixa eu ver, ó lá, a galera já tá dando Rebite pra dar o modo riqueza Que aí você consegue muito, é... Muito, deixa eu ver, deixa eu só subir aqui rapidão, gente Pra vocês terem noção aqui, ó Vamos subir aqui, subiu, 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 subiu Chegou aqui, ó E vai e fala com o Eren, que tá aqui do lado Tá vendo? O Erenzinho Clicou aqui Clica aqui, rapidão E dá Prestige, no caso, tipo Rebite Vai perder alguns levels, vai Mas vai conseguir muitas gemas, muitos coins E muito Stardust aí, rapidão Beleza? Então é simples, gente Ó, o melhor, o melhor, é... O melhor deck pra Story Mode, pra Raid E também um pouco pra... É... Pra simplesmente... É... Gautlid e também pra... É... Tori Mode, é simples Coloca primeiro o Tanjiro Tanjiro, ó, tá vendo o deck aqui, ó O Tanjiro Você vai aqui no set estrelas Coloca o Tanjiro Porque o Tanjiro é um personagem que ele te dá muito dinheiro de início Aqui você pode colocar praticamente Pode colocar o Aizen Pode colocar o Akasa, que é o Mikasa, né? E pode colocar vários personagens Se for pra estar falando, vai demorar muito Mas esse é o deck Porque aí você vai ter um Buff Um Slow Um... Um de Farming E um de Cooler Um de... É... O Clone, né? Que clona os personagens Tá vendo? Eu vou colocar aqui pra vocês entenderem, ó Rapidamente, ó Pra Story Pode usar Tanjiro Cooler Farming Que no caso o Farming é isso aqui Que é o Spindle Ego E também o Buff Que é o... O... O personagem aqui Que é esse personagem A Aiden, né? Que tá aparecendo depois desse mini update aí que houve E também Aí O... Qualquer personagem que você pode escolher aqui Por exemplo Eu vou escolher aqui Este... A Pala A Princesa A Pala não consegue pegar mais, né? Porque vocês sabem pegar ação do terceiro mundo Vocês podem colocar aqui o Mikasa Que é o Akasa Coloca aqui Mi... Ó Mi... Casa, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Marcos Drummond É... Por exemplo A Casa A Casa Eu acho que é o Akasa Com A Pronto, ó Colocou esse personagem aqui Como vocês viram no último vídeo, gente Eu consegui finalmente pegar Aí o Goku, né? Finalmente eu consegui pegar o Goku Vamos clicar recente Não Raridade Aplicar Ok Vou clicar aqui Ok, ó Este personagem é muito apelão pra Infinite Mode Qual é o personagem pra Infinite Mode Você clica aqui Vamos dar só pra Arthur Rapidão Só pra Arthur que se juntou ao grupo, né gente? Aqui não serve Vamos clicar aqui Aqui E aqui tem uns decks Deixa eu ver aqui Esse deck aqui Que eu vou falar pra vocês É um deck específico Pra Infinite Mode Beleza? Um deck Não é esse Mas eu vou estar mudando A partir de agora Vamos lá A melhor tropa de dano É o Luffy, né gente? Mas vocês podem estar substituindo É o Luffy Então você pode estar substituindo Pelo Broly Ou pelo Guts É uns personagens Mas aqui, ó Tipo aqui Ó De dano Ó o Guts Aqui, tá vendo? É o Organs Bezek É o Guts Tem aqui o Luffy O Pussy, né? O Lucy Que a galera nem disse Que se o Gring entender Não vai entender Tem aqui O É o Katakuri Que é o Slow, né? É O Yachi, né? O Yachi é um personagem É um Yachi É assim, ó Vocês colocam assim Mas não vai aparecer, né? Mas o Aydon E Spindle Ego Tira esse personagem aqui E vamos colocar o Goku Por exemplo Porque o Goku agora É um dos personagens pra Muito, obviamente Muito bom Então Spindle Ego Aqui tem aqui Esse personagem aqui Vamos tirar Vamos colocar a Aydon mesmo Vamos colocar Aydon Porque a Aydon É um personagem muito top E eu digo Eu digo certamente Porque vocês vão entender Porque a Aydon É um personagem muito top Por quê? Porque é um personagem E tem aqueles personagens Que pode de Slow, né? Os personagens de Slow Que é de Katakuri Pode ser o Barba Negra Pode ser outros personagens Então pode variar os decks Que vocês podem Mas eu uso aí Tipo eu tiro o Guts Coloco aí Simplesmente Deixa eu ver aqui Porque não está aparecendo A Aydon Estava aqui agora Gente Vamos clicar aqui Cadê a Aydon? É só fazer assim Clicar a Aridade Level Pronto Aplicar É mais fácil Coloquei Aplicar E ele vai aparecer Bem mais rápido Porque eu tenho muitos personagens De 175 Pelo nome Está complicado Meio complexo, né? Vamos lá, gente Vamos estar aqui Procurando Cadê você? Ivankov Vocês sabem Aqui, ó Indolor Se eu colocar Aydon Não vai Então, ó Esses são os decks Então, ó Luffy Gojô Gojô Você também pode colocar Yacht Aydon Espedeu água Tipo o Pulse No caso O Pulse também É bom Então, eu vou tirar aqui Ó Pulse Tirei o Pulse Beleza Coloquei Vamos clicar aqui De novo Raridade Aplicar E agora eu coloco o Luffy Ó O Gojô Gojô Vai aqui o Luffy Aqui O Luffy Transformação 5 Você diz Marcos Mas aí Qual o personagem Que vai começar Por ataque? Esse aqui E esse Gogo Aqui É muito bom Dizer pra vocês Que é incrivelmente Muito bom Então São decks variados Que eu posso estar usando Por quê? Porque são vários personagens Que eu tenho Então eu posso estar mudando Rapidamente Posso botar o Broly Posso E aqui também Vocês tem que ter noção Gente Tudo que vocês devem fazer Porque alguém me ajuda A pregar o Orb Universal Ó Aqui em 113 horas Vai vir O personagem O Eren 7 estrelas E a Amy É um personagem 7 estrelas Também São dois personagens 7 estrelas Que pode ser Meta De qualquer tipo De modo Então Entenda Tem vários tipos Toy Mode Goutlet Vocês podem estar mudando Aqui Por isso que eu digo E também Foquem aqui Sábado Vai vir A atualização de Natal Uma atualização Que de Natal Que eu posso falar É de abrir caixas Então vocês tem que estar Conseguindo muitas caixas De Natal Muitas coisas incríveis De Natal Muitos personagens De Natal Que vai conseguir abrir Porque eu tenho vários Tenho 4 aqui 5 aqui 38 aqui Deixa eu ver aqui Mais 20 aqui 7 aqui E também Deixa eu ver O que eu tenho aqui Sand Cápsula Eu tenho 9 Borracha Cápsula De Fantasma Eu tenho 7 Usar 5 vezes Deixa eu ver aqui Esse cápsula É o Jojo Ghost Os personagens Nada a ver E os códigos Vou passar os códigos Para vocês agora Sorry 4 Delay É o nome do código Sorry 4 Delay Então usa esse código Sorry 4 Delay Esse código é Incrivelmente muito bom O código pode te ajudar Demais Aqui gente Como eu falei para vocês Esse deck aí Você pode tirar Qual é o método Que você vai usar Então Tem que ver As transformações De métodos Se você tiver O que comentar Se você tiver Alguns decks Melhores Comenta nos comentários Quais os melhores decks Para Store Mode Para Infraint Mode Para Gáltula Para Ataque de Chef Alienígena Não leva 50 E aí vai sucessivamente Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E aí